Bora, bora, se acabar neném Vou só no ralo e rola, e no é, é Vou deixar minha marca, no seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou cabrucha, nego, diga o que sente Essa noite vai ficar em nossas mentes Se eu te currar lá no meu barraco, você vai ficar louca Louca de prazer, o coro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Na hora se acabar, e fogo no nego Também não arrego Bora, 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 bora